E eu estava completamente errado sobre Violet Evergarden. Eu que dizia que o anime não era lá essas coisas, que só tinha beleza, que só tinha uma boa trilha sonora, mas a história não me encantava. Bom, na verdade, eu estava errado sobre isso. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu queria comentar pra vocês um pouquinho sobre o filme de Violet Evergarden. Eu sei que é um pouquinho tarde, o filme já saiu já faz um tempo, mas foi somente hoje que eu acabei assistindo o filme. Antes de falar do filme em si e as coisas que eu senti no filme, como eu me emocionei, chorei, nossa, demais. Antes eu tenho que me retratar com Violet Evergarden. Eu sei que a maioria talvez não saiba porque a maioria não conversou comigo mais próximo assim, mas eu sempre achei Violet Evergarden algo normal, algo ok. Tem toda uma animação muito bonita, tem toda uma trilha sonora muito bonita, tem personagens muito bonitos e papapá, mas não passava disso. Não depois de eu ver o filme, né? Eu quando eu assisti Violet Evergarden, logo no começo, naquele hype, todo mundo adorando Violet Evergarden, eu fui assistir. Me emocionei sim em alguns episódios, chorei em alguns deles, mas pro final. Mas até então a história não me prendia. Eu assistia meio que, sabe, você vai empurrando com a barriga. Eu acredito que talvez o momento que eu assisti não fosse um momento propício pra eu entender o que Violet tava passando e eu não quis entender. Bom, mas depois de ver o filme, que se concretiza com Violet Evergarden, o final mesmo, eu mudei totalmente de ideia. E às vezes eu acredito que isso acontece com a gente, muitas vezes, né? Às vezes a gente assiste uma série, um filme, um anime, tanto faz. E a gente não percebe a verdadeira mensagem, o verdadeiro fundo do negócio ali. E a gente, sem reparar nessas coisas, acaba se perdendo e acaba achando que aquilo é algo normal, que não tem nada de mais. Sendo que tem uma profundidade incrível. Essa foi a minha sensação ao assistir o filme de Violet Evergarden. Eu que já tinha assistido Violet há muito tempo atrás, teve os especiais, eu não assisti os especiais, eu fui direto pro filme, que é uma continuação direta da história. E de uma forma bem resumida, o filme vai ser o seguinte, né? Nós temos ali a história da Violet Evergarden sendo mostrada pra gente através de uma criança. Uma criança que tem uma leve conexão, tem uma leve não, tem uma forte conexão com o passado. Bom, essa criança, essa filha que aparece logo no começo do anime, ela é neta de uma mulher que se passa no final do episódio ali, nos finais ali de Violet Evergarden. Que é uma mulher que tinha câncer e ela acabou morrendo e tal. E aí, ela, pra não deixar a filha dela meio que sozinha, ela faz várias cartas com a Violet. Pra que a Violet vá entregando por 50 anos pra aquela menina. Então, a avó dessa menina foi a pessoa que recebeu essas cartas. Bom, a menina sem compreender muito a situação, sem saber expressar os seus verdadeiros sentimentos ali, até pelos seus próprios pais, né? Achando que eles só se preocupam com o trabalho e não sei o que, papapá. Ela tá ali meio revoltada, mas aquela história a interessa. Ela começa a ver as cartas e começa a ver algumas tirinhas ali sobre essa mulher, essa pessoa. chamada de Violet, uma famosa boneca ou automata, né? Que escrevia cartas e mandava pra tudo quanto é canto. Hoje, como tem o telefone, as cartas já são bem, tipo, já não são utilizadas. Pelo menos não completamente. Ela vai atrás da história da Violet e aí nós vamos passar do anime pra parte que a gente encerrou. E a Violet continuando a sua vida e tal. Ela acaba conhecendo um menino chamado Yuris, que, mano, mano, ali eu me emocionei pra caramba. O menino tá doente, ele tá definhando, eu não sei qual é a doença dele. Mas a Violet escreve cartas dele, né, pros seus pais e pro seu irmão mais novo e pro seu melhor amigo. Na verdade, pro seu melhor amigo ela não chegou a escrever, né? Eles conversaram por telefone no final das contas. E enquanto isso, a gente tem a revelação que o Gilbert, sim, ele está vivo. É uma coisa que eu não esperava, porque pra mim ele já tava dado como morto quando eu assisti Violet Evergarden por inteiro, né? Só que ele tá vivo, mas ele não quer reencontrar a Violet. Ele se sente culpado por tudo que aconteceu na guerra, porque ele usou ela como uma arma e tudo. Enquanto a Violet quer o encontrar. Quando ela descobre que ele tá vivo, ou que tem a chance dele estar vivo, ela vai lá pra aquela ilha pequenininha, né, onde ele abandonou o seu nome, o seu sobrenome, pra viver uma vida nova. E ela vai lá pra reencontrar ele. E nisso, ela acaba reencontrando ele, ele não quer se encontrar com ela. A gente vai naquela parte, assim, bem emocionante do negócio. A pessoa vai embora, depois a pessoa fica, depois a Violet vai no finalzinho e pula lá do barco. E vai aos braços ali do Gilbert. E o Gilbert fala pra ela, ó, eu te amo. Nossa, várias vezes assim. E ela chorando, 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 chorando. E eu também chorando. Em prantos, não consegue falar o que ela tava sentindo. De tanto que ela tava, tipo, emocionada ali dele ter chamado ela naquele momento. Bom, depois disso, até onde eu sei, né, eles vão se casar, eles vão viver e tudo mais. E é isso que vai rolar, basicamente, no filme como um todo, né. Aí você tem que assistir o filme pra ver, né. E bom, gente, eu sei que eu não comentei aqui tudo que aconteceu certinho, mas é que eu queria ser algo mais livre, sabe. Assim como a Violet foi livre pra escrever a sua carta, eu queria ser livre aqui pra falar o que eu achei do filme, elencar as partes que eu mais curti e as partes, claro, que eu mais me emocionei. Antes, eu não tinha visto muito sentido na obra de Violet Evergarden. Na verdade, eu achava que era só uma pessoa escrevendo cartas em um drama. Então, logicamente, ia ter aquela parte de tristeza pra você se emocionar. Mas não seria nada mais, nada menos que isso. Então, não teria nada de mais. E é aí que eu pequei, porque quando eu parei pra pensar dessa forma, eu acabei colocando como se Violet Evergarden não tivesse uma mensagem ali no fundo através das próprias cartas que são entregues sobre os verdadeiros sentimentos que as pessoas querem falar pras pessoas que amam, que elas gostam. E esse é o grande significado das cartas e uma das grandes mensagens que Violet Evergarden traz. Pras pessoas que ainda estão vivas, diga o que você sente por elas. Diga que você a ama ou diga que você gosta da pessoa, diga que você gosta muito da comida que essa pessoa faz, diga que você gosta do abraço dessa pessoa, sabe? Expresse esses sentimentos. E é isso que Violet, ele fala, e muito. E é algo que eu não tinha reparado, pelo menos não, até assistir o filme. Bom, dentre as partes emocionantes do filme, ele começa de uma forma bem leve, bem tranquila de assistir. Mas assim que eu vejo que o Gilbert tava vivo, eu falei hum, ele vai se encontrar com ela, né? Pelo menos é assim que eu espero. Só que aí a gente tem a triste história de Yuris, né? O garotinho que a Violet vai acabar ajudando, porque, nossa, ela tá fazendo muito sucesso. Mas logo os telefones vão tomar conta das cartas e aí as pessoas vão passar a se comunicar através do telefone e não vão mais se comunicar através das cartas. Só que as cartas não deixam de ser uma parte essencial da história. Nessa parte da história também a gente vê que a Yuris, ela trabalha lá no que se tornou um museu, a caixa postal ali, o correio onde eles ficavam e tudo, onde eles entregavam as cartas e tal, tal, tal. Legal que a Yuris ficou viva ali até o final e ela pôde presenciar isso, ela pôde contar uma parte da história pra menina que tava procurando saber mais sobre a Violet. Quando eu percebi que era a Yuris, eu fiquei muito feliz. Eu falei, caraca, que maneiro, né? E quando a Violet vai ali pra encontrar o Major também, que além da história do Yuris, quando ele acaba falecendo e tudo, é uma parte muito, mas muito emocionante. Ele dizendo adeus, dizendo obrigado, dizendo desculpe. E é como se fosse uma mensagem, tipo, meio que pra gente assim, enquanto você ainda tem tempo, enquanto você ainda está em vida, que você possa falar o que você sente. Que é uma coisa muito difícil, como diz o próprio irmão do Gilbert. Quando ele diz até pra... Pro próprio Gilbert também, ele chega a conversar com a Violet sobre não conseguir ser honesto consigo mesmo. E, cara, como foi legal quando ele foi lá e pediu perdão pra Violet por tudo que aconteceu, por tudo que ele tinha feito. Porque antes no anime a gente tinha uma... Um olhar pra ele, tipo, meu Deus, esse cara é muito chato, esse cara é muito ruim e tal. Mas olha só, ele mudou. Ele pôde mudar. Ele teve a oportunidade de ver o seu irmão novamente, ele teve a oportunidade de, provavelmente, conversar com ele muitos mais vezes. Não só aquela que ele acabou revendo o seu irmão, mas você percebe isso? Você percebe o quão grande foram as cartas que eles enviaram? O quão grande isso tem de significado pra cada um? Porque é como uma música, é como uma carta mesmo. Às vezes a gente não consegue expressar em palavras, mas talvez em um texto, em uma carta, em um poema ou alguma coisa assim, a gente possa chegar lá e escrever o que a gente realmente sente. E é através disso que a própria menina lá do começo do anime, né, que chega a mandar uma carta pros pais dela falando desculpe, obrigada, tipo, eu amo vocês, que era algo muito grandioso. E aí, então, bom, nessa parte mais pra frente, a Violet chega na cidadezinha, né, na ilha onde o Gilbert tava morando, o Gilbert não quer ver ela de novo. Nessa parte, eu não achei nada tipo de novela. Eu achei que foi bem real mesmo, pelo simples fato da gente pensar, o Gilbert usou a Violet como uma arma. Isso não vai mudar. Isso é um fato. Mas também não vai mudar o fato de que o Gilbert se apaixonou pela Violet, que ele ajudou ela, que ele ensinou ela a ler e escrever, que ele ensinou ela o que era amar. E a Violet, descobrindo o significado do eu te amo, descobrindo o significado do amor, ela simplesmente não consegue se entregar. Enquanto ela vai lá, percebe que acabou magoando também o Major, porque ela foi lá, falou com ele e tudo, ele não queria ver ela, não sei o quê, só que ela também tava muito triste. E conforme você vai assistindo o anime desde o começo, do tanto que ela era robótica pra agora, ela tava muito mais expressiva, mais próxima do Gilbert, ela era, com certeza, a Violet. Ela era ela mesma. Nesse momento ela começa a se despirar. Pra quem não sabe, despirar é tipo tirar a roupa, tá? Então ela tira tudo e revela todos os seus sentimentos pro Major, através de uma carta. O Major não se aguenta e fala, meu, ou eu vivo agora, ou eu não vou viver nunca mais. Então ele, sabendo que também ama Violet Evergarden, também vai correndo atrás dela, e na trilha sonora, com a música tocando de fundo, e aí ele correndo, e aí a Violet, quando eu escuto a voz dele, sai correndo também, eu falei, mano, cena de filme, mas é clichê, tipo, é bem comum, na verdade, isso acontecendo, mas foi muito bonito. E aí quando ela chega perto dele, aquele momento que parece durar uma eternidade, pra alguns, né? Pra mim foi um negócio... Cara, que... Só saía as lágrimas aqui, só saía eu chorar, e eu falava, ah, caramba! E eu emocionado pra caramba, e ela chorando, e querendo falar pro Major, que amava ele, e ele vai lá, ele fala que ama ela, abraça ela, e... É nesse momento que a gente vai encerrar o anime, né? Com a história da Violet Evergarden, porque depois disso ela vai se demitir, vai morar lá junto com o Gilbert, vai parar de escrever cartas, pelo menos lá pros correios onde ela tava, porque ela se demitiu de lá, e ela começa a escrever cartas ali naquela pequena ilha pras pessoas de lá, e tem um selo, que é o único selo que tem no mundo inteiro, é daquela cidade, que é um selo da Violet Evergarden, como o automata carregando ali a sua malinha, indo de um lugar pro outro, assim, com um negócio roxinho muito bonito, e aí a gente vê, logo depois dos pós-créditos, o Gilbert e a Violet juntando os dedinhos, né? Cara, foi um filme muito incrível, a mensagem foi muito incrível, tipo, é um filme que, talvez, em palavras, eu ficaria aqui falando por horas, todas as partes que eu gostei, todas as partes que eu adorei, e eu pude ver que a nossa visão, ela muda, assim como a visão do irmão do Gilbert, que eu já esqueci o nome, mudou, né, sobre a Violet, a minha visão também mudou, sobre o anime como um todo, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que ele era, eu entendi um pouquinho mais o que acontecia ali, e embora não teve um beijinho, né, nem nada do tipo, que eu acho que, eu achei que ia acontecer, quando me falaram que eles se casavam, eu achei que ia acontecer, e isso não mostra, né, só mostra o reencontro deles, ela se demite, tal, fica sabendo da história, não sei o quê, e isso não acaba aparecendo pra gente, pra quem gosta de um fanservice como eu, com certeza ia adorar isso, essa parte, né, mas, cara, a parte importante foi, a trilha sonora me prendia a cada momento, a cada momento de sensação, quando a Violet chega ali, na ilha, e tá andando, e tá aquela musiquinha com o piano e tudo, dá aquela sensação de, poxa, o Gilbert vai querer ver ela, só que quando o Gilbert não quer ver ela, e depois ela chorando na porta dele, falando que, veio aqui só pra ver ele, porque ela queria muito ver ele, e a gente que acompanhou Violet, tipo, o anime até agora, sabe disso, sabe que a mulher tava doida pra ver o cara, e saber que ele tá vivo, que é uma coisa inimaginável, já é um ponto pra se destacar, e aí quando ela chega lá, o maluco não quer ver ela, ela fica muito triste, mas ela entende o que ele quer dizer, e ela simplesmente quer ir embora depois daquilo, e mano, que momento maravilhoso, simplesmente a trilha sonora arrebentou, os traços, tudo, cara, o dublador, os dubladores em japonês, mano, eles arrebentaram, tipo, eles mandaram muito bem, eles conseguiram passar toda a sensação, que, pra você sentir, realmente tudo aquilo, pra você ressentir o que tá acontecendo, e principalmente, as partes que eu mais chorei, com certeza foi o final, com a Violet chorando lá, junto com o Major, e eles ficando juntos, e, cara, eu adoro romance, então, tipo, aquela parte assim, mexeu totalmente comigo, com cada um deles falando o que sentia de verdade, a Violet podia não falar em palavras, mas através do seu choro, através do que ela queria passar, através da carta que ela já tinha mandado pro Gilbert, ali chegou, no coração dele, chegou nos sentimentos dele, e ele percebeu que, eu tenho que viver, o agora, pra que eu não me arrependa depois, pra que eu não dependa de, por exemplo, cartas que venham chegar aqui, que com certeza tem um papel importante, mas se eu não viver o agora, eu nunca vou viver nada. E essa história de Violet, é incrível demais, você encontra, o verdadeiro significado, do Eu Te Amo, desde o começo da obra, até o final da obra, através de perdas, e os sacrifícios que teve da Violet, como seus braços, e, como teve também do Gilbert, o seu olho, e também, um dos seus braços, e também as feridas emocionais, que eles tiveram, depois no final, eles tem um reencontro incrível, onde tudo se encaminha, pra uma felicidade ali, que eles possam viver, pelo restante da vida deles. E bom gente, acredito que não tenha mais nada, que eu gostaria de falar, porque eu ficaria aqui, enrolando e falando, falando, porque, é um filme que mexeu muito, tipo, foi muito emocionante, e, eu sei que eu estava errado, sobre Violet, quando eu falei que, não era nada demais, e, eu tenho a coragem, de vir aqui e falar, mano, eu realmente errei, eu realmente estava errado, e Violet, na verdade é incrível, é um dos melhores filmes, que eu já vi, tanto de anime, quanto de filme normal, tudo cara, porque, simplesmente, tudo, foi perfeito nele, né, eu não tenho nada assim, pra reclamar dele, embora eu goste de fanservice, pra mim, o filme, ele entregou, o que era mais importante, a mensagem, de amar, a mensagem, sobre o verdadeiro significado, do viver agora, do aproveitar o agora, e de expressar, os nossos sentimentos, pra quem nós amamos, antes que seja, tarde demais, e bom gente, comenta aí, o que vocês acharam também, do filme, gostaria muito de saber, as poucas pessoas, que virem esse, as poucas pessoas, que virem esse filme, me comentem aí, né, as pessoas que vão ver esse vídeo, na verdade, porque o filme, deve ter visto um mapa de gente, né, bom, galera, agradeço mais uma vez, pra vocês, muito obrigado, não se esquece de me comentar aí, quero muito que vocês compartilhem, também comigo, assim como eu também, tô compartilhando com vocês, a minha experiência, com o filme de Violet Evergarden, beleza? Manjo aqui, tá vazando, até uma próxima, fui, e valeu.